Como usar o iPhone, galera. Vai conectar aí, não vai dar certo, então voltamos lá, vou entrar de novo, fácil, e vou, parece que o sinal está fraco do iPhone, vou ensinar para você como usar o iPhone. Vamos ver se dá certo agora, vamos ver aqui no seu PS4, ver para conectar no PS4, lógico aqui no PS4, vou guardar aí. Tchau. 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 E aí? aí não vai dar, vamos ver se vai dar certo aí, a princípio não vai dar certo, vai verificar, verificar a princípio ele não vai dar certo se não der certo aqui pessoal, aí vocês vão fazer o seguinte, para resolver o problema, olha deu, falhou né, aí vocês vão apertar aqui o botão aqui, vou apertar em configurações, configurações vão lá em guia do usuário, aí guia do usuário de novo ela vai carregar né, vamos esperar carregar a internet tá lenta pra caramba aí pessoal, agora aparecer essa tela aqui, vocês vão colocar o número que vocês cadastraram lá no no iPhone, vou colocar o número de vocês, no caso aqui eu vou colocar o meu né coloquei o meu, aí vem aqui e coloca o CPF que você cadastrou lá na no iPhone, lá no aplicativo no celular, é o mesmo CPF, entendeu, que é a senha aí você vai colocar o seu CPF e tal aí você colocou o CPF, o CPF de você, o número de vocês que tá cadastrado lá no aplicativo do iPhone no celular, quando você clica aqui ó, entrar agora olha ó, agora tudo certo, aí vocês vão sair daí, vão clicar no botão PS vão clicar no botão PS ó botão PS vão sair e vão lá na configuração de novo para cima, configuração aí vai em redes em redes, configuração de internet usar fácil fácil o iPhone verificando vamos ver agora vamos ver agora olha ó, agora deu certo, agora deu o êxito simples e fácil pessoal simples e fácil primeiramente vocês vão vir aqui ela vai dar erro ali, aí vocês vão apertar o botão PS vão sair, vão lá na configuração, guia do usuário aí clica no guia do usuário de novo entra lá aí quando aparecer a conexão do iPhone aí coloca o número cadastrado o número celular cadastrado, telefone cadastrado lá no celular no celular e coloca a senha é o teu CPF o CPF cadastrado e pronto, quando conectar aí só sai no botão PS volta e vem aqui de novo e faz todo o processo e aí já o era aí é só vocês verificar aqui olha ó vou verificar aqui para vocês como é que estou estou conectado vou carregar aí eu estava sem internet olha ó tá vendo aí ó tá carregando já não é lá essas coisas de boa aqui porque é mesmo que está muito fraca mas não é quando você com certeza vai pegar forte mas não é quando você vai pegar forte